Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos intervalos. Os números reais possuem uma interpretação geométrica. Cada número real é representado por um ponto em uma reta e cada ponto em uma reta está representando um número real. A reta real é assim. Digamos que este ponto representa o zero, o sentido positivo é indicado pela seta. Aqui nós temos um ponto que representa o 1, aqui um ponto que representa o 2, mais ou menos. Por aqui assim, tem um ponto que representa a raiz quadrada de 2 e por aí vai. Existem conjuntos de números reais que são especiais. Sejam a e b números reais com a menor do que b. Um intervalo é algum dos conjuntos de reais a seguir. Existem nove tipos de conjuntos que são chamados de intervalos. Existem os intervalos limitados e os intervalos ilimitados. Vejamos aqui o primeiro. Se chama intervalo fechado de extremos a e b. É o conjunto de todos os números reais que são maiores do que ou iguais a a e menores do que ou iguais a b. Eles possuem uma representação geométrica que é assim. Nós usamos bolinhas fechadas. Aqui o a, aqui o b. E estamos falando de todos os números reais entre a e b, incluindo esses extremos. Com a notação de parênteses, nós estamos falando de um intervalo aberto. São os números reais entre a e b, só que não valem os extremos. O número a não pertence a esse intervalo e nem o número b. Nós usamos aqui as bolinhas abertas. Então, valem todos esses números. Não vale o a e não vale o b. E dá para misturar. Aqui nós temos o intervalo que ele é fechado em a e aberto em b. Isso significa que está valendo o a. A está dentro desse conjunto. Mas o b não. Por isso, uma bolinha fechada aqui, uma bolinha aberta aqui. Estamos falando dos números que são maiores do que ou iguais a a e menores do que b. Ainda tem intervalo limitado desse tipo aqui. Que ele é aberto em a e fechado em b. Ou seja, o número a não pertence a esse conjunto aqui. Vejamos os intervalos ilimitados. Este aqui é o conjunto de todos os números reais que são menores do que ou iguais a b. Você nota que aqui nós temos um colchete. Então, é um intervalo que ele é fechado ali no b. Portanto, b está nesse conjunto. E estamos falando de todos esses números aqui. Depois tem um caso bem parecido. Só que agora é aberto aqui. São todos os números reais menores do que b. E b não pertence a esse conjunto. Bolinha aberta. Tem para o outro lado. Agora o conjunto de todos os números reais que são maiores do que ou iguais a a. Então, vale o a. E todos esses outros números aqui. Tem uma versão na qual o a não pertence ao conjunto. Então, ficou com a bolinha aberta. São todos os reais maiores do que a. E o próprio conjunto de todos os números reais é um intervalo. Essa notação de menos infinito até mais infinito é para indicar que vale qualquer número real que se pense. Existe uma propriedade que caracteriza esses conjuntos aqui. Que é a seguinte. Deixa eu usar isso aqui como exemplo. Estou olhando para cá. Se eu pegar esse número real x e esse número real z. Peguei dois números que estão nesse intervalo aqui. Você nota o seguinte. Se eu pegar um número y aqui, então esse número y, ele pertence ao intervalo. O que eu estou falando é o seguinte. Um intervalo tem a seguinte propriedade. Se eu pegar dois números quaisquer nesse intervalo. Então, todos os números reais entre esses dois que eu peguei também estão no intervalo. Fica assim. Um conjunto y de números reais é um intervalo c e somente c Para todo x e somente x, thumbs Para todo x e z que pertence ao conjunto i. E y, um número real que esteja entre o x e o z. Nós temos que o y está em i. Ou seja, um intervalo é um conjunto no qual Quando você pega dois números ali dentro todos os outros números reais entre esses dois que foram escolhidos também estão dentro do intervalo. Vejamos uma observação. Esse conjunto aqui, ele é fechado em A e fechado em A também. Isso aqui se chama intervalo degenerado. Ele contém apenas o número real A, mas se for aberto, agora estamos falando do conjunto vazio. Se for aberto de um lado e fechado do outro lado, também estamos falando do conjunto vazio. E aqui eu escrevi um conjunto do 3 ao 1. Isso aqui é formado por todos os números reais que são maiores do que o 3 e menores do que ou iguais ao 1. Não existe um número que seja maior do que 3 e menor do que ou igual a 1. Portanto, esse conjunto é vazio. O que eu quis dizer aqui é o seguinte, quando aquele primeiro número for menor do que o número que fica à direita, estamos falando do conjunto vazio. E sobre a notação? Bom, para intervalo fechado, nós usamos colchetes. Mas para intervalo aberto, nós podemos usar parênteses, uma notação que surgiu na Inglaterra, e também podemos usar colchetes, só que virado para fora. E agora, essa aqui é a notação francesa. Notação inglesa, notação francesa. As duas são válidas. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí. E vai ver o próximo vídeo. E aí Obrigado.